Olá galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu sou Valtner Lúcio do canal W.O.Games Gente, eu tava meio perdido Aí eu resolvi buscar um... Achar um... Um jeito de seguir essa parte aqui, certo? Com preguiça de caçar o que eu tava precisando fazer Aí... Eu voltei aqui novamente no show Pra eles poderem fazer uma demonstração de facas Eu não posso subir, beleza Aqui eu não entro, beleza Vamos descer aqui embaixo Entra Tirar aquela noitizinha de sono E depois Beleza Tchau 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 o 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 ele vai dar aquele trago no cigarrete que ele é um fumante não fumem cigarro faz muito mal se ele vai desafiar a gente por uma partida se a gente ganhar ele nos deixa não dá permissão se a gente perder nós basicamente não sairemos daqui mais a gente a gente deve aceitar que é a primeira opção certo e vamos lá para o cassino tche e agora é hora da gente jogar e jogar 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 um jogo dentro de um jogo como meu sobrinho diz loucura 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 tche e eu perco mais tempo entrando nas portas do que o ganho em batalha e aqui você vê o jeff jogando e essa cena que eu queria no vídeo passado mas não deu certo e aí o fala pra ele ele fica contrariado a dívida dele já tá meia grande ele vai lá pro show da mágica dele agora é a nossa vez ele não quer nenhuma testemunha manda todo mundo embora esse é um jogo muito importante é caso de vidas e vidas um fala que vai ter boa sorte contra o capitão e o outro informa pra ele que o capitão nunca perde a morte súbita regra simples aperte x com maneiras alternadas entre o soneto e oeste aquele que conseguir mais pontos ganha ele vai jogar primeiro e ele conseguiu pontuação máxima incrível agora é nossa vez nós pegamos pontuação mediana e perdemos a primeira rodada e ele pegou a segunda pontuação máxima e a gente vai nós perdemos a vez e assim somos derrotados incrível incrível perdemos jogo é complicado tá vendo ele agora informa que somos funcionários do barco não podemos ir embora certo e você tem razão nessa frase dele não podemos ir embora pois se você tentar sair do barco agora não conseguirá vamos fazer uma pequena rebelião primeiro vamos aqui eu tenho quase certeza que agora é aqui porque eles estão vendo o cara voltar da escada né aí a gente vê o gatinho lá subindo ele manda o gatinho voltar aí o povo aqui tem uma grande ideia beleza vamos lá ver o show de mágica magic 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 show voltando aqui no show de mágica o nosso amigo aqui vai nos fazer uma pequena demonstração de poder 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 é tudo ele vai convidar aqui um alguém da galera a gente vai concordar e subimos lá em cima e ele vai fazer uma magic e é uno é uno é uno é tres é tres 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 um branco um preto e um cinza três gatinhos vamos fugir fugir aí fugimos agora que nós somos gatinhos primeiro vamos descobrir aqui o rolo eu sou até de gatinho não estou conseguindo entrar nessa porta pula na maçaneta gatinho vou falar com esse gatinho aqui a gente fala o miadez ele nos conta o rolo que acontece certo? tchau aí agente tá vendo o carinha lá roda 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 e ele perdeu de novo isso é impossível ele nunca ganha é incrível com mochils acontece rapaz o Jeff deve ta contrariado já deve três vidas ao Fargo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele manda o gatinho embora Aí ele vai lá pra cadeira Vai tirar um cochilo Pegamos aqui a manivela Pelo menos não tem mais nada por essa sala Nenhum baúzinho escondido Vamos embora Aqui nós vamos subir Por essa escada Gatinho subindo escadas Nós temos uma coisinha pra pegar aqui Entramos pela porta de gato Eu quero falar com esse gato Sai daí gato E pegamos mais um flame O miau tesouros Pegamos aquele baúzinho que tem uma arma Aqui conforme vocês podem ver Não tem mais nenhum lugar pra ir Nessa porta aqui também não tem nada pra gente poder pegar de bom Ah tá Aqui nós temos a menina dos olhos azuis Em forma de gateiro Nós não podemos falar com ela, né Então vamos descer Beleza Nosso objetivo tá completo Agora o Fargo não pode mais Surhorpear ninguém Vamos aqui falar com o Miadez Em forma de Miadez Agora ele vai fazer um show de mágica particular Uno E voltamos ao normal Aí ele vai e conta a respeito do showzinho dele A respeito dos mágicos A respeito dos gatos A gente pode conversar com ele Novamente Ele agradece pelo que a gente fez Blá 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 Falando com esse carinha aqui Ele tá dormindo Falando com esse carinha aqui Ele também tá pensando na vida Bom A gente só pode entrar ali Pegando a permissão do carinha Antes de pegar a permissão do carinha Deixa eu trocar um ABC do B Com a guria ali Nós vamos informar pra ela que somos fãs Ela fala do Magical Twins Que é aquela coisa No arra-me lá atrás Nique, 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 nique Nique violenta, rapaz Adentrando por essa porta na escada Nós vemos aqui o Fargo discutir com o filho dele Porque o pequeno tá querendo fazer Uma rebelião Mas sem o concordamento do Fargo É impossível da gente fazer essa rebelião Beleza Mais um filho frustrado com o pai Agora, galera A gente precisa sair daqui, né Nós temos uma vida longa Um boy pra matar E o Fargo tá enrolando nossa vida Vamos jogar de novo, mano Agora nós temos uma arma secreta Todos os funcionários Vem cá desafiar ele Pra querer uma revanche, né É normal Todo mundo perde Normal também Nossa, entrar nessa porta Em forma de gato Deve ser melhor Gato, 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 gato Beleza Beleza Ele já expulsou o povo Só pra poder deixar todo mundo feliz Ele vai jogar primeiro E ele tirou a pior nota possível Como isso é possível? Impossível Não tem como Ele nunca tirou uma nota dessa na vida Ele aceita a derrota Aí caso você queira Aqui, ó Você pode ver Agora o jogo tá Acessível É um jogo Onde que qualquer um pode perder Certo? Caso você tenha animação E você queira jogar Você pode pegar um item até razoável Com 3 mil pontos A porta tá na pé da escada Bonito, bonito, bonito Vamos falar com ele aqui novamente Ele vai aceitar a derrota E vai nos dar a chave Ou melhor, a permissão E assim a gente pode finalmente sair daqui Ou não Temos um boss pra matar Tecnicamente é um boss difícil Tá, gente? Caso você venha com uma estratégia ruim Fale com esse carinha Fale com esse carinha Ele vai abrir a porta Você pode adentrar Aqui nós temos o carinha É o seguinte Tu tem que dar de cara com ele, certo? Tem 3 portas Ele vai ficar entrando e saindo por elas Você tem que entrar pelas portas E dar de cara com ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você pergunta a respeito do campo da morte E ele fala que isso foi um mal entre os humanos e os semi-humanos Aí Qualquer coisa que você queira falar Mais sobre o assunto Ele que primeiro quer saber se você por acaso tem resistência, certo? Então ele desafia a gente pra um x1 A tradicional batalha de Monster Raiders O que eu posso dizer a respeito desse cara? Não confie nele Não confie nele E vamos com os gatinhos da noite É o boss batalha, tá gente? É por isso que eu falo pra não confiar nele Voltando aqui Turn black Isso, retira dele as magias negras Fortão, bitch Isso vai doer muito Isso vai doer muito Torno red Ice blazer E morreu Não, mas foi congelado Ele é veinho, mas é cego Turn black Essa vai doer bastante Photon, bitch Isso vai doer muito Isso vai doer muito O que é isso? Tô rogando! O que é isso? 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 Cara, na boa eu estou sem nenhum animal legal. Eu vou deixar para recrutar a menina no pós game. Car, aí eu trago os melhores monstros do jogo. Mas eu vou lá perder uma batalha contra ela Só pra vocês verem como funciona E ele calejou O White Thorn Não, o Yellow Thorn Era um Blaster Devia mesmo ter colocado a outra transformação Preciso ser vivo, doido O personagem que você representa não pode perder ponto não Preciso dele no futuro Vamos lá 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 Agora ele morre. Tudo por causa do gatinho. Bom galera, a gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigado, muito boa noite. E completamos nossa vigésima terceira estrela. No próximo vídeo eu vou explicar a respeito das estrelas para vocês. Então até mais.